Oxalá No extremo ocidental O céu iluminaste Com tua luz dourada Espada que o teu arargaste E que hoje é quase nada Mística luz dourada Oxalá Não tem tristeza, meu fado Meu astro, o signo real Mas este ao mar apostado No extremo ocidental Devolve o meu anseio Canto-te à flor da voz O teu destino inteiro Oxalá Não tem tristeza, meu fado Meu astro, o signo real Dormindo ao mar acostar Acorda, Portugal Acorda, Portugal Acorda, Portugal O segundo dos estrenraum O sagra, Portugal O amor dios E o se mantém O salário O Senhor Que suma Oné Amém. 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 Devolve o meu anseio, canto-te à flor de voz, o teu destino inteiro. Amém. 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 Oxalá, não-te entristece a meu forte, meu astro, sino real, nascesta ao mar acostá-te. No extremo ocidental O céu iluminaste Com tua luz dourada Espada que o teor argeste E que hoje é quase nada Mística luz dourada Oxalá Não tem tristeza, meu fado Meu astro, o signo real Nasces-te ao mar apostado No extremo ocidental Devolvo o meu anseio Canto-te à flor de voz O teu destino inteiro Oxalá Não tem tristeza, meu fado Meu astro, sigo o real Dormindo ao mar Canto-te ao mar Dormindo ao mar Dormindo ao mar Dormindo ao mar Dormindo ao mar De sanca e Diboi Amém. 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 Amém.